Com exclusividade, a Record Goiás teve acesso a multa de trânsito que revela um dos últimos registros do casal, Fábia Cristina Santos e Vander José de Jesus. A pedagoga e o caminhoneiro são pais de dois filhos e há 30 dias saíram de Goianina com destino a Quirinópolis, a 288 quilômetros de Goiânia. No local, aconteceu um culto religioso em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no início do mês passado. Mas eles nunca chegaram. Não se sabe realmente se o casal chegou a sair de Goianésia, o último local que a gente tem informações, referente a uma multa de um radar que tem ali em Abadia de Goiás, e posteriormente a isso não se tem mais nenhuma informação. A notificação mostra que o motorista estava 50% acima da velocidade permitida no trecho urbano da GO 469 em Abadia de Goiás. Outro ponto que chama a atenção é que ele passou desse pardal em uma velocidade superior a 50%, ou seja, do máximo permitido. E em razão disso, é outra condição que nós desconfiamos que algo já não estaria correto, em razão dessa situação. Antes, um circuito de segurança mostra o casal abastecendo, em um posto de combustíveis em frente à sede do Detran Goiás, no setor Cidade Jardim. Uma hora depois, a mãe teria enviado uma mensagem de socorro para um dos filhos. Pelo contexto da mensagem, eu acredito que ela estaria em risco pela forma que ela encaminha a mensagem. Ela chega a encaminhar um áudio e apaga, e posteriormente ela encaminha essa mensagem. Me ajuda. E aí desaparece. Não tem mais nenhum tipo de comunicação. A família revela que o casal não tinha desavenças com ninguém. Não tem nenhum envolvimento com briga, com outra pessoa, rixa, nada, envolvimento com droga, isso aí nunca teve. A dona Maria de Lourdes é mãe da Fábia e faz um apelo. Eu te peço, pelo amor de Deus, quem souber do paradeiro dela, mas do meu genro, que me avise, que avise para nós, que a família está toda desesperada. Eu te peço, eu não estou aguentando mais. A advogada que ajuda a família do casal ainda não teve acesso ao inquérito que a Puri investiga o desaparecimento de Fábia e Vander. Ela acredita que a quebra do sigilo bancário e telefônico são essenciais para chegar até os dois. Irei pessoalmente à delegacia, vou ver realmente quais foram as diligências requeridas por ela, se existe alguma ordem de missão em andamento. Caso encontraram, eu irei solicitar, requerer, para a gente poder ver a possibilidade do que pode realmente ter como respaldo referente a este caso. A delegada responsável pelo caso mantém o sigilo das investigações e só irá se pronunciar quando houver informações sobre o paradeiro do casal.